Ah, que cheiro é esse? Um acampamento... de esse mato. Devem ter vindo pra cá em busca de Sokata. Ah, sim. Isso explica o cheiro. Parece que alguma coisa grande veio de cima. Caiu em cima do acampamento. Depois atravessou a parede. Melhor dar uma olhada nos escombros naquele buraco. Ah, essa coisa queima. O que quer que tenha caído aqui, levam isso junto com a queda. Se eu conseguir remover parte dos escombros, acho que consigo passar. Talvez eu encontre algo de útil no acampamento. Eloy, vem aqui. Vou fazer alguma coisa. Eu acho que há algum tipo de protótipo, ouçam. Parece que o gancho pode se prender às coisas. E isso aqui puxa ele de volta. Parece que tá quebrado, mas talvez dê pra consertar. Prende nos escombros. Daí é só puxar. Talvez funcione. O foco pode ajudar a gente a encontrar algo pra consertar a ferramenta. Meu foco achou umas coisas pra gente conferir. Coitado, Kui. Quase que eu atravessou a armadura. Uma peça de máquina. Pode ajudar no conserto. Cabo de máquina. Melhor que corda. Beleza. Acho que já tenho o que preciso pra consertar a ferramenta. Ou talvez fazer algo melhor. Você pode usar essa bancada. Pronto. Pronto. É... Um lança-gancho. Vou testá-lo nos escombros. Tudo bem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O pulso não foi tão útil. Melhor analisar. Acho que consigo subir até lá. Acho que não estou fazendo direito. Uau, funcionou. Esse lança-gancho é útil. Relaxa, vou achar um jeito de você subir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, preciso baixar a escada pro Val. Agora sim, Val. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Escapar do inevitável. E assim rumamos as estrelas. Agora já viram o que estamos fazendo aqui. Infraestrutura para apoiar a construção da Odisseia. Um data center de última geração para facilitar os rápidos avanços tecnológicos. E já viram como estamos gerindo a percepção pública. Invista. Junte-se a nós. Garanta seu lugar na Odisseia. Preserve seu estilo de vida além das questões terrenas. Bom, estavam certos sobre o fim do mundo. Só não sabiam como seria. Ainda. Então tudo o que eles falaram lá, sobre o próximo passo da humanidade, era tudo mentira. Essas pessoas só queriam mesmo salvar elas próprias. Sim, mas acabou não dando muito certo para eles. O tal de Oswald mencionou um data center. Isso. O backup deve estar armazenado aí. Eu não vou conseguir nadar até aí. Pelo visto, teremos que achar outro jeito. Vamos. Acho que não tem como atravessar o rio por aqui. Vamos dar um jeito. Bora seguir adiante. Os ermos dominaram mesmo esse lugar. Exibida. Meu foco talvez me ajude aqui. Acho que eu consigo puxar aquilo lá da parede. Lá vamos nós para as profundezas da ruína. O que é aquela coisa? Eu não sei. Pode ter sido que eu atuava ele só ser roto. Não baixe a guarda. Ah, eu não vou baixar. Aqui em cima. Cuidado. Não podemos deixar que eles chamem reforços lá de baixo. Você pega o da esquerda e eu o da direita. Ok. Avançando. É só chegar de fininho e usar a lança para abatê-lo. Não posso ser vista. Melhor analisá-lo. Eu conferi a rota de patrulha. Ok. Essa é a rota de patrulha. Preciso chegar mais perto e não ser vista. Posso jogar uma pedra para distraí-lo. Daí é só esperar o melhor momento para atacar. Só preciso esperar o momento certo. Hora de jogar. Peguei você. Peguei outra vez. Mais do que aquela senhora, Zé Lino? Nada que a gente não dê conta. Meu arco está pronto. Então, até o que você gostou? O que você pertence de atraão, Zé Lino? Querutter-lo. Fbeei. Fum- rápida! Fimei. Fim rispó. Fim rispó. Fim rispó. Fim rispó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Desculpa se meu bigode ofende, ungida. Pelo visto esse carinha foi uma vítima da peste. Não conseguiu escapar. Eu espero que não tenha sofrido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os Osirin devem ter usado explosivos contra as máquinas. Conseguiram acertar alguns. Eu ouvi isto, tinha uma barricada aqui. As máquinas devem ter invadido. Fica pra depois. Acho que os Osirin não tiveram chance de usar. Cuidado, armadilhas. Ah, talvez eu consiga desarmá-las. Pronto. Consegui aproveitar alguns suprimentos. E conseguiu não se explodir. Desmontei. Desmontei. E peguei mais suprimentos. Deve ser outro acampamento. Enquanto estamos aqui, podemos fazer umas armadilhas nossas. Pode ser útil contra as máquinas. Boa ideia. Não tenho o suficiente pra montar uma armadilha. Mas parece que os Osirin deixaram algumas peças pra trás. Acho que consigo aproveitar materiais suficientes delas. Não tenho o suficiente pra montar uma armadilha. Pronto. Armadilha explosiva. Se alguma coisa passar por elas, não vai nem vir a cabeça. Por aqui, Eloy. Acho que vi como subir. Máquinas à vista. Acho que não viram a gente. Hora de analisar. Eu já vi essa máquina de seco. Um jubi. Eu nunca vi. Vamos procurar os pontos fracos dela. Talvez tenha pra colocar alguma das armadilhas que você fez na rota. T顺ada. Eu nunca vi. Tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tudo limpo. Vamos seguir adiante. Você esteve em várias ruínas do Velho Mundo. Elas são todas assim? Todas elas têm algum segredo, mas cada lugar é diferente. O que é isso? 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 Certo, eu não vire pra cá. Tem uma tempestade forte armando lá fora. É. E estão ficando mais fortes. E mais frequentes. As tempestades, as terras com peste, as águas com alvas demais. Você nasceu pra corrigir tudo isso? É. Mas só vou conseguir se eu achar o backup. Acho que a gente tá dando voltas ao redor do datacenter. Melhor cortar caminho por aquele prédio grande ali à direita. Oi, Val. Tem dados aqui. Você pode analisar com seu foco. E aí E aí Os dados mencionam a tecnologia que a Farzine te trocou com o Zero Dawn. Mas não explicam como conseguiram o backup. Eu vou ver se encontro mais dados. Deixa eu ver. Hum. Vários clifos. Vou deixar isso pra estudar depois. Pelo jeito, vou ter que escalar. Tudo bem? Sim. Acho que não dá pra ir por aí. E aí Ela tá caindo aos pedaços. Bom, aqui tem mil anos de idade. Parece algum tipo de sala de reunião. A porta do outro lado tá trancada. Tem mais uma daquelas coisas brilhantes perto da mesa.